E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então gurizada, eu vou vender a Pop 110i, mas antes de nós começar o vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, porque assim você se inscrevendo e deixando like, você não perde nenhum vídeo aqui no canal. E eu vou fazer esse vídeo de maneira bem raiz mesmo, do jeito que vocês gostam, vamos pegar a moto, vamos sair na cidade, descer a avenida lá, vamos fazer um motovlog e eu vou explicar certinho para vocês a moto que eu quero pegar e a moto antiga que eu vou trazer para o canal, eu vou trazer uma moto antiga. Eu vou até falar para vocês, meio por cima, qual moto antiga que é e vamos pegar a moto e vamos lá descer para a avenida rapidão, mano. Vamos lá rapaziada, mas primeiro vamos dar uma abastecida ali, para nós trocar uma ideia. Vamos ver a moto aí que eu vou pegar, eu não sei ainda, tem que vender essa Pop. Vamos lá uma abastecida aqui rapidão. Pô, quinzão, quinzão já dá para completar. E aí, Joe? Tá gravando? Tô mesmo. E aí, seu Joe? Põe quinzão, hein? Não, eu quero ver o que você tá gravando. Tô, pô. Eu quero falar então. O que você vai falar? E aí, seu Joe? E aí, seu Joe? E aí, seu Joe? Você que é o cara. Fala lá da despedida da Pop, pô. Ah, é nada. Vou vender. Vai vender? Pegar um negócio aí para o canal, né? É aquela uma lá? É. É, não fala qual que é não, pelo amor de Deus. É louco. Pode ser que você botar a avenida. Aquela lá? Não, né? Não peguei ainda não. Aquela lá eu achei no Paraná, só que os caras... Tem que ir lá para buscar. O cara já vendeu, já. Bonita, eu falo porque eu vi uma quase igual a ela. Pô, aquilo lá é a coisa mais linda, velho. O cara queria ir a 8 mil naquela lá. É. Top. Ó, que izão, velho. Isso é louco, econômica, né? Valeu, Joe. Ô, louco, comenta lá no vídeo não, viado. Então, gurizada, coloquei quinzão ali de boa, pá. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aí. Bom, eu tô querendo pegar uma moto tipo uma Start ou uma Mix, mas o quê? Eu vi na... tipo, eu tenho um sonho, gurizada. Pra quem não sabe, essa pop eu fiz o consórcio dela em janeiro de 2020. Aí, aconteceu de eu ter ganhado essa daqui no sorteio do Instagram. Graças a Deus eu ganhei essa moto aqui. Aí, tipo, o quê? Eu... Eu quero vender a pop por seis e meio. Não sei se eu vou pegar esse valor, mas o valor dela, o preço de tabela é... Seis... Seis e oitocentos. Eita, faz dia que eu não faço um motovlog, hein? Seis e oitocentos. O preço de tabela dela. Aí, eu quero pegar essa moto antiga e trazer aqui pro canal, entendeu? E eu vi o anúncio, que nem o guri ali no posto tava falando ali, o... O... O testa. Mandar até um salve pra ele aí no vídeo aí. Agradece, mano. O cara é inscrito nosso aí, tá ligado? Aí, o... Eu tô pensando, gurizada. Se eu compro essa moto, vou descer aqui, mano. A cidade é pequena, não liga não. Se eu pego essa moto aí e lanço no canal. Só que é o seguinte, velho. Eu tenho medo de comprar, gurizada. E essa moto... Começar a dar problema. Tipo, eu vou ter que pegar, comprar essa moto antiga e trazer outra moto. Tipo, uma Titan pra mim trabalhar, entendeu? Porque se eu pegar essa moto aí e usar ela pra trabalhar e usar pros vídeos, ela não vai aguentar não, mano. Ah, não vai aguentar pau, não. É uma média de oito mil reais, custa. Sete mil, oito mil. Tem gente que pede até dez mil, velho. Esse cara é louco. Esse cara, só porque tem umas peças cromadas, o cara quer pedir um rio de dinheiro. Mas, vamos ver certinho. Ela é mais de 130 cilindradas, vou deixar até um spoiler no vídeo aí pra vocês. Quem quiser comentar pra acertar qual moto que é aí, no próximo vídeo que eu trazer já da moto, eu já falo com vocês aí. Mas, não é uma moto ruim, é uma moto até filé, entendeu? Uma moto que chama atenção. Tem gente aí já, que já sabe qual moto que é. Tem uns quatro aí que já sabem qual moto que é. É uma moto filé, mano. Olha o barulhão desse cara. Isso é louco, mano. Isso aqui tem vídeo no canal aí, eu ensinando como é que faz. É uma moto filé, gurizada. É uma moto antiga. Vai dar pra mim fazer outros vídeos com ela no canal. Não é uma moto ruim, entendeu? Tô vendo aí também se eu pego a start. Mas aí provavelmente vai ser essa moto antiga. Vai dar dó, que nem a pop. Vai bater hoje, ó. Sete mil quilômetros. Uma moto filé, entendeu? Eu não empino com ela. Nunca fiz borrachão essas coisas com essa moto. Quem quiser aí também comprar, que é de Campo Grande aí. Se interessar na pop. Eu vendo também, eu levo aí. A pessoa compra. Me deposita o dinheiro aí na Itani Campo Grande, entendeu? Aí nós vai no cartório, assina o que tem que assinar. Esse vídeo é mais pra ver se alguém também se interessa em comprar, entendeu? Não é só você fazer um vídeo. Ah, eu vou comprar tal moto. A pop já tá vendida. Não, não é assim não. Vai demorar em média uns... Trinta dias. Nem isso pra mim vender essa pop aqui. É que eu não anunciei ela. Eu vou anunciar agora. Já vou vender ela, gurizada. Eu vou pular numa... Numa moto antiga aí. Eu tô vendo certinho no canal aí que moto que vai ser. Que vai ser não. A moto que é, eu não posso nem falar pra vocês, mano. Qual moto que é, entendeu? Vai ser louco, velho. Ah, galera vê essa moto aí. Tem gente que vai falar que eu sou doido. Que essa moto não presta. Moto véia. Eu não tô nem aí, velho. Eu quero trazer novidade aqui pro canal. Eu não quero deixar o canal morrer, entendeu? Eu tenho que evoluir também. Que nem essa moto aí é um investimento. Tem gente que quer... Tem esses coroas aí. Tem esses outros pessoas aí que curtem relíquias aí, ó. Tem até amigo meu da cidade aqui, que é empresário aqui. Que é louco pra ter uma moto essa daí. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal aí. Vai vir novidade, mano. Vai vir novidade. Vai vir novidade no canal. Espere. Fui. 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 Fui.